Donça, que está ao lado dos homens do BOP, que participaram das negociações para terminar com o sequestro do ônibus. Fala, Lívia. Olha, a coletiva acabou ainda há pouco e todos envolvidos nesta coletiva avaliaram como positiva a ação da polícia, apesar de considerarem alguns erros que serão averiguados. A gente vai conversar agora com os agentes aqui do BOP, o sargento Vinícius Prado e o Tiago Matos, que é tenente também do BOP. Eles foram responsáveis por toda a negociação durante esta operação, posso chamar dessa forma, que teve no ônibus no centro do Rio. Primeiro, eu queria saber, tenente, como foi essa negociação? O que foi preciso ser feito? Bom, chegando ao local da ocorrência, nós nos deparamos com o coronel Vinícius, comandante do 4º Batalhão, que realizava uma negociação preliminar. Conforme doutrina vigente na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, nós, enquanto grupo de negociação e análise, assumimos a negociação, conseguimos estabelecer contato com um dos tomadores de reféns, que foi um marginal chamado Renato. Conseguimos criar um canal de confiança, um canal de comunicação que possibilitou que nós o convencêssemos a manter a calma, a deixar uma vítima que ele tinha nos seus braços, a ameaçando com uma pistola. Conseguimos fazer com que ele deixasse que ela sentasse em um dos bancos, ele colocou a sua arma no solo, no assoalho do ônibus, e nós conseguimos convencê-lo a se render. Após a rendição do Renato, o outro tomador de reféns, chamado Bruno, que visualizou tudo pela janela do ônibus, percebeu que nós realmente estávamos ali para garantir a integridade física de todos, de todos, tanto tomadores quanto das vítimas, e também logo após ver se render, dessa forma conseguimos resolver aquela ocorrência. Eles estavam apreensivos, aparentavam nervosismo também, fizeram algum tipo de ameaça? Sim, no primeiro momento, é sempre um momento crítico, um momento de tensão, um momento em que os tomadores costumam realmente estarem exaltados, fazem ameaças, mas o nosso papel enquanto negociadores é tentar acalmá-los, acalmar os tomadores, acalmar as vítimas, que por vezes também se sentem ali, ficam exaltadas, mas nós conseguimos convencê-los com muita calma, com muita tranquilidade, conseguimos mostrar a eles que realmente a nossa palavra era a garantia de que eles saíram dali bem. Wagner, alguma pergunta? Não, só gostaria de parabenizar o Prado e o Tenente Matos aí, a todo o pessoal da negociação e análise do BOPE, que mais uma vez foram perfeitos na negociação, perfeitos. É importante a população saber que nós temos esse tipo de serviço na Polícia Militar. As pessoas às vezes desconhecem. Quando o negociador chega, porque as pessoas veem isso em filmes e em televisão, mas quando o negociador chega, ele chega com a missão hiperimportante, transformar o diabo em santo, que é impossível, mas que eles conseguem fazer o diabo não ficar com o tridente tão disposto. Eles baixam a bola do cara, vão baixando, vão convencendo, vão conversando, vão negociando, vão dando segurança às vítimas e segurança também, passando confiabilidade para os vagabundos, para que eles possam se entregar. Aí, só parabenizar a equipe de negociação e análise do BOPE, parabéns ao Márcio, parabéns ao Sargento Prado, parabéns ao Tenente Matos, parabéns a todos aí da negociação e análise. Vocês mais uma vez arrebentaram. Parabéns, irmão. Obrigado, Wagner. Aqui, ô, Olivia, olha... Oi, Wagner. Negociar com esses caras, que são pulcas de bunda, porque esses bandidinhos que assaltam agora não é pulca de bunda, é bem pior do que negociar com o cara que é ronca. É bem pior, porque os caras ficam nervosos, aí começa a bater o desespero no moleque, sabe o seguinte, pô, eu vou ser preso, aí eu vou morrer, aí eu vou não sei o quê, aí alguém grita no ônibus, cala a boca demais. Quer dizer, é muito mais difícil negociar com pulca de bunda do que negociar com o bandido que é bandido profissa. Então, por isso que eu dei esses parabéns. Meu bem, a prioridade continua sendo tua aí, tá? O que você precisar aí, chama aí, a hora que você quiser. Essa é a Lívia Mendonça, nossa loura sinistra.